Vem, Senhor Jesus, ouvem depressa! Vem, Senhor Jesus, ouvem depressa! Como guarda pela aurora esperamos o Senhor Como alguém espera muito amigo ou ardor Como a palma espera o vento ao chegar ao encerdecer Vem, Senhor Jesus, ouvem depressa! Vem, Senhor Jesus, ouvem depressa! Como a flora chama o sol que acende o vento ao encerdecer Como a brilhante estrela chama-se para um novo dia Como o dia chama a noite e como a noite amanhecer Esperamos o Senhor na terra aparecer Vem, Senhor Jesus, ouvem depressa! Vem, Senhor Jesus, ouvem depressa! Vem, Senhor Deus! Vem, Senhor Jesus, ouvem depressa! Vem, Senhor Jesus... Obrigado.